Oi! Oi, tudo bem? Não, vamos lá. Para tudo! Eu vou falar hoje sobre 10 erros graves que você está cometendo em RH e que te tornam irrelevante. O primeiro erro que eu escuto muito por aí é dizer, eu trabalho em RH porque eu gosto de gente. Você tem que trabalhar em RH porque você gosta de negócios, você gosta de dar resultado. Gostar de gente, trabalhar com gente é uma coisa comum a qualquer área. Então não, você não trabalha em RH porque você gosta de gente. Você trabalha em RH porque você quer dar resultado e por acaso a sua especialidade é pessoas. O segundo erro é, eu trabalho em RH porque eu não entendo nada e eu não gosto de tecnologia. Não fale mais isso, não fala nunca mais isso, isso não. Palavra proibida. Hoje em dia todo mundo tem que entender de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não é pacote office, não é saber mandar e-mail, não é fazer uma busca na internet. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de tendências. Como você trabalha com as tendências e traz para o seu dia a dia. Inteligência artificial, realidade aumentada, como você entende as diferentes linguagens de programação para conversar com as pessoas que desenvolvem as plataformas de negócio. Então não, se você fala que não entende de tecnologia, procura hoje uma ajuda. Vai fazer um curso, vai ler um artigo, vai conversar com pessoas da área, mas por favor, entenda de tecnologia. Erro número 3. Você faz de tudo para agradar seu cliente interno. Então se o executivo da área de negócio te pede alguma coisa que você sabe que está errado, em termos de especialidade de RH mesmo, ou ele toma uma decisão de pessoas que não é a mais apropriada, você decide não desafiar, por quê? Ah, eu preciso conquistar esse cliente, ele precisa confiar em mim, ele precisa me convidar para as reuniões dele. Não é assim que você vai ganhar confiança e credibilidade. Então agradar as pessoas para ser aceito é um erro gravíssimo em RH. Por favor, não faça isso. O quarto erro que você pode estar cometendo é entender apenas de uma área especialista. Então se eu sou de desenvolvimento, eu só entendo de DO. Se eu sou de remuneração, eu não sei nada de liderança. E se eu sou BP, ah, eu sou generalista, então eu não preciso aprofundar em nada. Não é isso, gente. A gente tem que expandir o nosso conhecimento. A gente fala muito do profissional ter amplitude e aí sim, uma área de especialidade que você consiga aprofundar mais. Mas a amplitude, ela é fundamental. O quinto erro que você pode estar cometendo achando que está fazendo uma coisa muito boa. Benchmarking. O quê? Benchmarking é um erro? Eu não entendi o que ele falou. Não, não é isso. Benchmarking não é erro. Benchmarking é uma prática excelente. O erro é o Ctrl-C, Ctrl-V. Então você vai lá no Google, acha super legal o espaço, o evento que eles fazem e copia aquele evento, aquele ritual para a sua empresa. E aquilo não tem nada a ver com a cultura da sua empresa. Não tem nada a ver com o perfil da liderança da sua empresa. Então fazer benchmarking para dar Ctrl-C, Ctrl-V não é legal. Nenhuma prática que funcione em determinada empresa vai funcionar perfeitamente em outras sem adaptações. Erro é benchmarking com Ctrl-C, Ctrl-V. E o sexto erro que você pode estar fazendo é competir dentro de RH. Eu trabalhei em uma empresa e a gente tinha uma área de RH muito grande. E quando o meu vice-presidente nova assumiu, ela veio me dar um feedback. E ela falou, acho ótimo de ter na equipe, gosto muito do seu trabalho. Você tem um ponto de desenvolvimento. Você é muito competitiva dentro da área. Eu olhei e falei, eu? Imagina, sou nada. Sou super tranquila. Então passou a negação, depois eu fiquei um pouco com raiva, né? Quem? Por que ela chegou agora e está falando isso para mim? Ela nem sentiu ainda, nem sentiu o time, não sabe como é essa dinâmica. E depois veio a reflexão e de fato eu percebi que eu queria me destacar dentro do grupo de RH. Eu ouvia coisas como, ai, nem parece que você trabalha no RH. Você é tão diferente dos demais. Mas isso não me fortalecia. O que nos fortalece é trabalhar num time que seja forte e reconhecido dentro da empresa. A área precisa ter credibilidade, não só a gente individualmente. Mandorinha só não faz verão. Então, seus colegas não são seus competidores. Eles são sua equipe. Para que juntos vocês consigam criar essa área forte e robusta. Sétimo erro que você está cometendo em RH. Ter uma agenda cheia. Não dá tempo nem de responder e-mail. Seus projetos ficam todos perdidos, pontas soltas, cronogramas escorregando. Porque você fica o dia inteiro em reunião. E ai, a sua profundidade é zero. Os temas realmente estratégicos, estruturantes de RH. Que vão fazer você, de um ano para outro, subir de patamar. Você não tem tempo para se dedicar. Você tem profundidade zero. E ai, o que você faz? Contrata a consultoria. Pode contratar a gente. A gente vai lá e a gente tem profundidade. Mas se você quer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor de RH. Tem que ter profundidade também. Vem discutir com seu parceiro, de igual para igual. Desafiar, trazer ideias, trazer novidades. É isso que vai te colocar uma forma diferenciada no mercado. Oitavo erro. Entende de negócio, mas não faz a conexão do seu trabalho com o negócio. O que eu já vejo muito por aí, pessoal. E a gente tem que evoluir também. Ah, eu entendo do negócio. Eu sei explicar a cadeia de valor da minha empresa. Não adianta você saber explicar a cadeia de valor. E ai você fala isso, vira as costas e continua. Segue sua vida. Eu nunca fiz isso. A senhora fez. Nós temos gravado. Senhora. As suas ações tem que estar totalmente conectadas ao negócio. Então, diz ai. Comenta aqui embaixo o que você faz que gera o resultado direto. Impacto no negócio. Diz ai pra mim. Quero ver. Se ficou até agora, porque tá achando que tem erro mesmo. Então, coloca aí pra gente, por favor. E o nono erro. Síndrome do pequeno poder. Ah, eu sou de RH. Eu participo do comitê das pessoas. Eu avalio. Eu discuto a sua carreira. Então, as pessoas têm que querer se relacionar com você. Querer ter um momento, uma agenda. Para com isso. Feio. Pequeno. Não. A senhora tem que mexer a vida por uma cidade. Síndrome do pequeno poder a gente não quer. A gente tá lá pra desenvolver pessoas. Pra ajudar a entregar resultados. Então, a gente usa influência. Não poder. E o décimo erro que é, sem dúvida nenhuma, o pior de todos. Um erro que um profissional de RH pode estar fazendo hoje é não se inscrever aqui no canal. É isso. Já se inscreveu? Acionou o sininho? Esse erro não dá pra cometer, pessoal. Porque aqui você fica informado e você vai ser uma pessoa muito melhor. Sua carreira, ó. Bombar. Se inscreveu? Pode se inscrever. Eu vou esperar um pouquinho. Do tempo? Legal, pessoal. Então... Babei. Então a gente se vê num próximo vídeo. Deixa aqui seus comentários. Qual desses dez erros você está cometendo? Quem cometeu o décimo? Aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer ainda, hein, gente? Esse tá muito fácil. Deixa seus comentários aí. Muito bom.